0 horas, vieram muito, porque quando chegaram, abriu a porta, eu não estava sentado, abriu a porta, falei, não, o chave perdeu. Agora depois começaram a bater, porque com a maceta, entraram lá dentro, porque dá dinheiro, eu falei, não, não tenho dinheiro, não dá, porque não tem dinheiro, vamos te matar. Agora começaram já me bater, primeiro me bateram, porque o grande partiu na minha cabeça e pegaram já duas macetas na cabeça e outro, me bateram lá também, desmaiei, daí no chave. Uma hora e vinte minutos, eles apareceram, armados, eram seis, armados, chegaram e começaram a bater a parede com a maceta, partiram a parede, entraram, exigiram dinheiro, que eu não tenho, eu disse que não tinha dinheiro, me bateram com pau na cabeça, estavam a exigir dinheiro, me deram com bloco, deram com bloco, outro menino que está aí ao lado, amarraram assim, amarraram os dois meninos, e começaram a bater também, bateram também os meninos, foram amarrados, batidos com pau, bloco também. E quando as pessoas têm a iniciativa de criar um grupo de vigilância para os seus bairros, a polícia vai e desfaz. A verdade é que eles fazem uma dança nas nossas vidas. A verdade é que esses bandidos partem às casas com maçanetas e ninguém faz nada. Ninguém acorde a essa gente. Ninguém quer saber. Repito. E quando as pessoas se tentam organizar para se defender, são proibidas de o fazer. Não perca. Amanhã, você vai ouvir outros depoimentos. Coisa de arrepiar. Coisa de ter medo até de andar. Porque as nossas vidas estão entregues nas mãos de bandidos. O pior é que não é só no Cazenga, como mostramos ontem, onde as pessoas estão admiradas da razão da polícia ter mandado parar o grupo de vigilância depois de ter embaleado um jovem que estava apenas a acudir uma moça e conseguiram fazer com que ela não fosse violada e recuperasse telemóvel, carteira e peruca. Assim, não vamos lá. Da mesma forma, facto e pena nós não podermos obter o depoimento de um jovem que foi raptado num táxi. Quando chegou uma determinada altura, ele e uma moça são surpreendidos e eles é colocado, primeiro a moça, um spray que a deixou completamente tonta e depois ao homem lhe foi apontado uma pistola, foi lhe passado o spray. Ele, depois de um tempo acordou, estava num local onde tinha jaulas, jaulas onde estavam muitas pessoas, incluindo crianças. Depois disso, é chegada a sua vez. E quando ele é avaliado, não sei por que razão, segundo nos disse, era um chinês que falava e disse que era para se livrarem dele, mandar embora porque ele não servia. O corpo dele não servia. E ele viu corpos pendurados. Tem medo de falar. Tem medo de sair de casa. Bloco de...